Já de volta do nosso comercial, então, nós vamos conversar com o Paulo Divino no dia de hoje, ele que é coach e também trabalha na área digital, como já falei para vocês na abertura do programa, né? E vamos começar, então, montamos perguntas e ele está aqui para responder e tirando nossas dúvidas. Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo bem, Tamires, é uma honra estar participando do seu programa. Espero que a gente possa levar conteúdo de valor para as pessoas hoje. Com certeza, sempre tem, né Paulo? Sempre tem, sempre que vem um profissional no programa, ele traz, ele fala sobre o seu trabalho e geralmente a pessoa que vem aqui e ela fala sobre o seu trabalho, você se identifica com ele ou você precisa do trabalho dele, não é isso? Paulo, o que é um coach? Bom, coach, para explicar bem simples, não é um consultor e não é nenhum mentor. O coach, ele nada mais é do que ele dá uma direção, ele faz perguntas que a pessoa muitas vezes não está sabendo fazer para ela mesma ou dentro da empresa dela e leva ferramentas e procedimentos para que ela possa aplicar dentro do seu negócio ou dentro da sua área pessoal também. Então, o coach, ele atua como um treinador, né? Porque o coach veio disso, né? De treinador, nos Estados Unidos é muito usado isso, esse termo coach, né? Porque os treinadores lá são chamados de coach, aquela pessoa que dá a direção, encaminha a pessoa por uma sequência de ações mais assertivas, né? Então, onde ela vai ter resultados melhores e em um espaço de tempo menor também, né? Sim, porque numa empresa, por exemplo, a empresa não está lá muito bem. Então, no caso, você como coach, você pode fazer, vamos imaginar, fazer uma reunião de manhã na empresa com todos os funcionários, né? Vamos falar assim, ou colaborador da empresa e onde que você começa a pescar tudo, o que não está bom e o que está. É isso, mais ou menos isso. É, mais ou menos isso. Por quê? A gente faz uma análise, né? De todas aquelas dificuldades que a empresa está tendo. Porque, qual que são os desafios das empresas hoje? Gestão de pessoas. Ela contrata, contrata demais e acaba tendo que demitir porque aquela pessoa não foi muito boa naquela área ou ela não teve um... Não se destacou. É, não teve um rendimento bom e muitas vezes não porque a pessoa também não quis, né? Ou porque a pessoa não fez o 100% dela. É porque ela não estava colocada no local correto, né? Exatamente. Então, a gente faz essa análise de cargos, promoções, onde a pessoa pode subir, se ela está preparada, se ela está pronta, né? Questões de processos também, né? As empresas hoje estão muito sem processo. Elas não sabem por onde agir, o que fazer para atingir outros patamares, outros níveis, né? Então, a gente ajuda também nessa área de processo, criar procedimentos dentro dessa empresa, né? Fazer com o que se encontre, né? Exatamente. Porque às vezes as pessoas estão meio perdidas, né? É, e aí, nesse de se encontra, a gente parte pelo princípio que ela precisa saber o estado atual da empresa dela hoje e aonde ela quer chegar com a empresa dela. E dentro desse espaço, a gente cria os planos de ações para ela poder executar. A dificuldade hoje de alguns empresários é nem saber qual que é a situação da empresa dela hoje, né? Como que a minha empresa está hoje? E a pessoa não sabe. E se ela não sabe como ela está hoje, a empresa, como que ela vai saber onde ela vai chegar? É mais desafiador e mais difícil, né? Ah, com certeza. Qual a diferença entre o coach e business e o life? O coach e business é quando a gente atua dentro das empresas, né? A gente vai trabalhar com ferramentas específicas para a área business, né? O life é quando a gente trabalha a individualidade da pessoa, a gente faz um coaching individual. Então, o life é a vida, né? Então, a gente vai abranger os 11 pilares da vida da pessoa e não diferente da empresa, na vida também a pessoa precisa saber onde ela está hoje e aonde ela quer chegar. Porque tem aquela frase que a gente fala, se a pessoa não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E a nossa vida é mais ou menos isso. Se eu não sei aonde eu quero chegar, então qualquer caminho vai me servir e eu vou me acomodar nesse resultado que eu vou ter, né? Eu coloquei aqui, mais ou menos, nós já entramos no assunto, quais são as maiores dificuldades dos empresários diante da sua empresa. Geralmente, é o apoiador, as pessoas que trabalham com ele, as pessoas que o cercam? Olha, varia muito. Por quê? As empresas, elas estão meio desconectadas com o propósito que ela tem. Por que eu tenho essa empresa? Qual é o objetivo que eu quero com essa empresa? Qual é a minha missão, meus valores, né? E muitas vezes ela não tem claro isso, o gestor, o dono dessa empresa. E quando ele traz pessoas, colaboradores para essa empresa, essas pessoas também não conseguem ter essa visão. Ela não consegue ter a visão da empresa e ela também não tem a visão dela como pessoa aonde ela vai chegar. Então, você pensa, é como se fica num barco desgovernado. Não tem um marinheiro para poder puxar o leme e dar a direção para esse barco. Essa empresa vai ficar balançando dentro desse mar, né? A deriva, como nós falamos. Então, é complicado para as empresas essa questão de não ter essa visão, não saber qual é o propósito, para onde ela quer seguir com esse negócio, quais são os resultados que ela quer. Então, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença para uma empresa. Que fazem toda a diferença. E a respeito da pandemia, por exemplo, a pandemia ajudou a deixar as coisas um pouquinho mais tensas nas empresas, né? Eu acredito que a pandemia, ela fez com que a profissionalização fosse mais forte, né? Muitas pessoas trabalhando no digital, quando veio a pandemia, obrigou que essas pessoas se profissionalizassem mais. Muitas empresas tentando usar o digital dentro da empresa, e com a pandemia, isso fez com que ela se profissionalizasse ainda mais. Por quê? Hoje a gente vive num momento que não tem tempo mais para amadorismo. As pessoas que querem tentar algo de forma amadora, vou ver se vai dar certo, muitas das vezes ela para no caminho, porque ela não vai conseguir. Então, se eu vou fazer algo que eu faça de uma forma profissional, A gente costuma dizer assim para o empresário ou para uma pessoa que está fazendo um processo. Como você se vê daqui cinco anos? Ah, eu me vejo um profissional muito bem sucedido. Então, começa a agir hoje como esse profissional. Como você vê sua empresa daqui cinco anos? Ah, eu vejo a minha empresa faturando tantos dígitos com uma equipe desse tamanho. Então, começa a agir hoje dentro da sua empresa dessa forma. Porque você não vai conseguir chegar onde você quer se hoje você não começar a fazer do jeito que tem que ser feito. Então, a pandemia pode ver que ela alavancou muitos resultados no digital. Muitas empresas começaram a vender muito no digital. Então, a procura dessa questão do digital aumentou muito. Só que ela também está obrigando que as pessoas sejam mais profissionais. E pode ver que esses profissionais estão aparecendo mais. E muitas empresas não estão contactando esses profissionais. E quando ela for querer ter esse profissional dentro, ela vai ter que ter aquilo que vai estar disponível no mercado. E muitas vezes não vai ser os melhores profissionais. Porque a demanda aumenta. Então, os profissionais também aumentam também. Mas não necessariamente vão ser os melhores. Exatamente. Boas dicas. Como os empresários veem o coaching business hoje, por exemplo? Eles veem de que forma? É uma forma agradável, não agradável? Bom, eu vejo assim como qualquer outra profissão tem os malfeitores. Aquelas pessoas que fazem os trabalhos sem uma índole, sem uma ética. Tem maus advogados, maus dentistas, médicos. E no coaching não é diferente. Existem pessoas que estão ali só para fazer dinheiro, só para ganhar benefício próprio. Então, tem uma certa cisma, uma certa rejeição de algumas pessoas, de algumas empresas. Mas eu vejo hoje um crescimento muito grande de pessoas, empresas. Empresas que estão buscando caminhos diferentes. Porque eles estão vendo que fazendo a mesma coisa, não está trazendo resultados diferentes. Sair da mesmice. Sair da mesmice. Então, eu vejo muitas empresas hoje buscando esses profissionais, buscando pessoas, buscando querer entender. Eu acho assim, o mais interessante é as pessoas quererem entender como funciona. Depois ela vai saber se para ela vai ser necessário ou não. Mas procure entender, aprender como funciona. E como isso pode trazer benefício para a sua empresa ou para a sua própria vida. Porque tem muitas pessoas que fazem o coaching individual para melhorar o desempenho dela na vida pessoal. E melhora, né Paulo? Com certeza. Melhora muito. O coaching para mim é vida, é estilo de vida. Eu tive que passar pelo processo, eu ainda estou passando pelo processo dentro da minha casa, da minha família, dos meus negócios. Para poder entender como isso funciona. Como que eu vou levar algo para alguém se eu nem sei como funciona. Então, eu fiz a minha formação, mas depois da minha formação eu tive que viver esse processo. E a gente vive até hoje, não tem como. Porque são hábitos, Tamires. Não é, o coaching não é algo assim que alguém vem e desenha para você e você tem que cumprir aquilo que nem um robôzinho. Não. São novos hábitos, novo estilo de vida. Se eu me absorvia de conteúdos que não geravam valor para a minha vida, hoje eu vou absorver esses conteúdos. Se eu não lia bons livros, hoje eu vou ler bons livros. Se eu não me preocupava em ser uma pessoa melhor, hoje eu me preocupo em ser uma pessoa melhor a cada dia. Sabendo que eu tenho erros ainda, porque a gente também não pode deixar de dizer que nós somos humanos e cometemos erros. Aprendemos todos os dias. Com certeza. Então, o coach é isso. É levar para essas empresas e para pessoas questões que fazem com que ela tire a resposta de dentro dela mesma. Porque a gente costuma dizer assim, a resposta da sua mudança de vida está dentro de você. Você só não está sabendo fazer as perguntas corretas. Que é o que o coach auxilia, além das ferramentas, dos exercícios que traz também no processo. Você tem as ferramentas, mas você não está sabendo utilizar. Exatamente. Muitas vezes as pessoas estão cheias de conhecimento, cheias de ferramentas, cheias de técnicas, mas na hora de aplicar, não tem uma boa aplicação. É verdade. Agora, e o teu trabalho digital também? Vamos falar um pouquinho do trabalho digital. Bom, o trabalho digital, eu trabalho também com empresas, né, nessa área... Como nós falamos, hoje está todo vapor. Exatamente. Então, a gente trabalha com os anúncios online, né, que é uma forma de você distribuir o seu conteúdo para mais pessoas. Os anúncios online nada mais é do que alavancagem, né. Você tem um bom conteúdo, se você tem um bom conteúdo, você faz os anúncios online e vai fazer com que o seu bom conteúdo chegue para mais pessoas. Porque muitas vezes a gente costuma dizer assim, que a pessoa que tem um bom conteúdo e não distribui isso de uma forma inteligente, é como se ela fosse uma moeda de ouro no fundo do mar. Ela tem um valor imenso, mas ninguém está vendo. Então, muitas vezes o seu negócio, o seu conteúdo, ele está dessa forma. Tem muitas pessoas que poderiam estar melhorando, mudando de vida, entendendo que esse conteúdo era bom para ele, mas não está vendo porque está ali parado, ninguém distribui, ninguém faz nada além do que já é feito. O orgânico, ele é bom, mas ele é lento. A gente sabe que a entrega orgânica é lenta. É o verdadeiro. É lento, é o verdadeiro. Então, os anúncios online nada mais é do que distribuir de forma de alavancagem, você alavancar esses resultados com os anúncios online. Então, o que o gestor de tráfego faz? Ele faz isso de forma estratégica, de forma inteligente, com otimização, otimizando os recursos da empresa, porque não é só ir lá e clicar um botãozinho, fazer os anúncios e mandar ver. Porque aí o seu dinheiro pode escoar como se escoa pelo ralo. Você colocou ali um recurso, o recurso é dinheiro que muitas vezes não volta, e aí você coloca ele de forma errada, sem otimização, sem estratégia, ele vai embora e não volta mais. Isso tem que ser custo. Custo é aquilo que vai e depois ele volta. Então, você tem que fazer isso como custo, com forma inteligente, e com um profissional que entenda o que está fazendo, para que você não se decepcione com a ferramenta, e passe aquilo que está fazendo para o seu negócio. Porque, sim, ele funciona para todos os negócios. Vamos imaginar, eu tenho o meu trabalho, e você vai divulgar o meu trabalho, né? Se for orgânico, claro, é uma situação, como você falou, é lento dar resultado, mas ele é bem lento. E o tráfego pago, você pode lá colocar mil reais, dois mil reais, daí, pom, né? Agora, vamos imaginar que você chega na minha empresa, você quer me contratar para fazer um trabalho. Você sabe o que é o tráfego pago e o que é orgânico? Ou não? Você me diz eu? É, você, como trabalha no digital. Sim, o orgânico é aquilo que você faz naturalmente. Aparece ali, você vai fazer uma pesquisa, você vai saber. Vai aparecer para as pessoas que te seguem, e uma porcentagem bem pouca ainda, o orgânico. E o tráfego pago, os anúncios online, é aquilo que a gente faz, distribuir seu conteúdo para mais pessoas. E essas pessoas, elas são direcionadas. A gente pode colocar regiões, pode colocar idade, pode colocar segmentação, pode colocar pessoas que já visitaram a sua página e não te seguiram. Então, é uma escolha da estratégia que você está fazendo naquele momento. Então, fica muito mais produtivo e mais otimizado. O seu recurso, ele vai ser gasto de uma forma mais inteligente. Vamos supor que você faça mil panfletos hoje, e você peça para alguém entregar esses panfletos. Você não sabe para quem você está entregando. Você não está direcionando para o seu público ideal. Eles estão entregando para mil pessoas. Acabou o panfleto, acabou a entrega. Mas desses mil, qual é a porcentagem de que esse público seja o ideal para o seu negócio? Seja o seguidor. Exatamente. E quando a gente faz os anúncios online, a gente coloca o público entre uma faixa etária, que é ideal para aquele produto ou serviço, uma região, muitas vezes aquela outra região não tem nada a ver com esse produto ou serviço, enfim. Então, a gente consegue direcionar para o público ideal. Então, mil pessoas hoje vai ser muito mais assertivo pelo anúncio online do que propriamente por uma outra mídia tradicional que você não consiga mensurar esse resultado. Então, você aconselha o tráfego pago? Desde que seja um bom trabalho. Hoje, isso é uma peça fundamental dentro de qualquer empresa. Hoje, se você for em todas as grandes empresas, médias e grandes empresas hoje, isso está lá dentro do orçamento de gasto de marketing dessa empresa. E hoje, pequenas empresas estão procurando esse trabalho. Só que muitas empresas ainda não utilizam esse método porque acreditam que não funciona para ele, que isso é uma coisa que não... É um dinheiro jogado fora, como dizem. Sabe por quê? Isso você não consegue ver, você não consegue tocar. Você faz um outdoor, você sai na rua, você vê o outdoor. Você faz os panfletos, você pega os panfletos na mão, você vê os panfletos. O anúncio online, muitas vezes você não vê o anúncio. Quem vê é o seu público. E você acredita que está gastando dinheiro com algo que você não vê. Então, assim, não necessariamente você vai ver todos, mas o seu público, quem precisa ver, está vendo. Interessante. Mas para a gente encerrar, eu vou te deixar bem à vontade para você falar do seu trabalho também e deixar o contato aí para o pessoal, né? Quem sabe que é também. O Paulo, ele já trabalha para mim, viu? Eu contratei o trabalho dele e faz pouco tempo, então, ele está trabalhando com o programa da Tamiris, que para mim é um prazer muito grande. Exatamente. Eu que sinto honrado em fazer parte de empresas, né? Eu costumo dizer que não são clientes, são parcerias, porque o meu objetivo, tanto no coach quanto no digital, né? Com os anúncios online, é levar resultado. Então, eu vejo que hoje empresas, muitas empresas estão gastando muito dinheiro sem uma estratégia, sem uma otimização e eu acho isso muito, até triste, né? Porque a empresa precisa de recursos e quando ela gasta de forma errada, vai depois pesar, né? Lá na frente a conta vai fechar, né? Então, eu fico à disposição para quem tiver interesse em saber como funciona o coach business, o coach life, os anúncios online. Eu sempre faço uma reunião, Tamiris, para poder explicar, mostrar como funciona. Depois que essa pessoa, essa empresa tem clareza e sabe como vai funcionar isso dentro do negócio dela, aí assim a gente pode prosseguir com alguma negociação ou não. Mas, do mais, se você quiser saber como funciona, é só entrar em contato comigo, meu Instagram. Pode passar no meu Instagram? Claro, fica à vontade. É paulahdivino e o meu WhatsApp é o 442030948. Então, esses são os meus contatos para quem quiser conhecer. A primeiro momento, conheça. Entenda como isso pode funcionar dentro do seu negócio ou dentro da sua vida. Muito obrigada por ter vindo. Agradeço carinhosamente e que Jesus abençoe grandemente. Amém, eu que agradeço. Sucesso. Amém. Amém.